Deus, pra mim é uma satisfação muito grande estar com vocês mais uma vez, eu me sinto muito honrado pra falar dessa temática tão desafiadora, né, o relacionamento familiar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Usa-me como um canal de bênção, é o que eu te peço. Senhor, tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Sejamos desafiados pelo poder da Tua palavra nesta noite, é o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém? Tem gente que pensa que Adão estava pedindo uma mulher pra Deus. Onde está escrito isso? Que Adão falou, Senhor, fico eu olhando o touro com a vaca. O leão com a leoa, o leitão com a leitoa, eu aqui fico sozinho, sim. Puxa vida, estou muito infeliz. A infelicidade nem existia. O cara está no Éden. É ou não é? Adão era um cara resolvidão. Feliz da vida. A ideia não veio de Adão. Não, Deus é que olhou e disse, Adão, tu é muito feliz. Você é feliz demais, Adão. Adão, a sua felicidade me incomoda, Adão. Eu preciso fazer alguma coisa pra atrapalhar esse negócio. Não, não, não é nada disso. O que eu quero que você entenda é que Adão era alguém bem resolvido. E Eva não entra em cena pra fazer Adão feliz. Eva entra em cena pra que Adão compartilhe com ela a sua felicidade. Esse é o grande desafio. Tanto casamento bom pra gente falar. Isaac e Rebeca. José e a Maria. Abraão e Sara. E me joga essa bomba na mão. É ou não é? Por isso que eu falo que Deus... Eu estava brincando aqui com o Max. Deus é bem humorado. Depois o pessoal fala que eu que sou engraçado. Não, Deus tem umas coisas, gente, sensacional. Isso reflete muito em Jesus. O humor de Jesus era algo fascinante. É ou não é? Você vê o dia que chegaram pra prendê-lo. O que ele perguntou? A quem vocês estão procurando? Ele está de brincadeira. É ou não é verdade? Não, ele está brincando. O clima era tenso. A confusão está instaurada. Os guardas chegam. Ele... Vocês estão procurando, Caim? Posso ajudar? É ou não é verdade? Ele só podia estar brincando. O dia que o cego desesperadamente grita. Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Quando chega, Jesus faz uma pergunta dificílima. O que queres que eu te faça? Está brincando, não está? O cego ia falar, sabe o que eu estou querendo? Um cão guia. É isso que eu estou querendo. Um cão guia. Só entendo se eu providenciar e num canil pra mim. Gente! Então eu aprendi que nessa vida nós temos que transformar desgraça em graça. Transformar em impacto e impulso. E isso é impossível de se fazer sozinho. Mas a graça do Senhor nosso Deus nos fortalece. Amém? Meu pai casou oito vezes. Eu sou filho do segundo casamento. Falei, não, não quero isso pra mim não. Cresci vendo aquilo. Mudando de um lado pro outro. Papai, só casando. Só relacionamento. Eu não. Eu olhei e falei, não, não, quero isso pra mim. Não. Vou casar com a mulher só, vou fazer 20 anos de casamento. O preço é alto. É. Mas graças a Deus eu me mantenho firme. Quero ir com ela uma só. Até que a morte nos separe. De preferência com a morte dela. Eu não é verdade. Mas pelo menos eu quero ir até o finalzinho. Eu não. Davi disse uma coisa pra Salomão antes de morrer. Meu filho, tema a Deus e seja... Homem. 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 Hoje tá faltando homem. Que tipo de homem? Homem carinhoso. É. São tudo os bananas. A gente fala de carinho. É. Eles acham que é frescura. Você já falou pra sua mulher que você a ama hoje? Que é isso, irmão. Preciso falar? Ela já sabe. Ela já sabe, mas quer ouvir, rapaz? Fala aí. Eu te amo. Você tá linda. Ainda que seja pela fé. Profetiza. É uma verdade. A fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê. Mas pelo menos se espera. É ou não é verdade? Hoje a maioria dos homens não educam mais seus filhos? Não tem mais autoridade? Hoje as pessoas falam em diálogo? Eu faço uma pergunta pra tu que é mais antigo. Teu pai dialogava contigo, filho? E olha que tu é bem sucedido. Graças a Deus. Os pais de antigamente tinham diálogo não, meu irmão. É só... Olha o diálogo aqui, ó. No olhinho. E como é que o negócio não ficava feio se não respetasse a olhada? É ou não é? Tu tava brincando na sala, chegava uma visita. O pai só... O filho baixava a cabeça e rapava fora. É ou não é? Hoje em dia, é banana. Você tá conversando, dois adultos, as crianças estão tudo brincando pertinho. Agora mesmo você fala um negócio, ele diz, mentira. Ainda se mete na conversa, é ou não é verdade? E eu boto isso na conta do homem, meu irmão. Tem que ser tu campeão. É ou não é? Tem que ser você. E você vê hoje, hoje criam leis que a gente não pode dar uma palmada no fim da gente. E justamente na nossa hora de bater. Quando era pra gente apanhar, ninguém criou lei. É ou não é verdade? Agora na hora da... Da gente se beneficiar do negócio, é ou não é? Parece um infeliz aí querendo criar lei. Mas o que eu ando olhando, sabe o que é? É que tá faltando autoridade. Os referenciais antigos, antigamente, o filho queria ser igual a quem? O pai, meu irmão. Por quê? Porque o pai era o cara. Hoje o cara é o Bob Sponja. O Lanterna Verde. Que coisa é essa, gente? Aí o filho tá todo esquisito, serpenteador. Falando fino. Você olha, onde você aprendeu isso, menino? Seu pai é macho. Mas eu não aprendi que o senhor foi o Bob. Ele que é meu amigo, assiste todo dia de manhã. Vou te dar exemplo, quer ver? De autoridade. Tu vem aí na rua. Na rua, hein? Aí tem umas plaquinhas dizendo assim, 80 km por hora. Quanto tu passa com teu carrão, filho? Hein? 150 cavalos de força. Tu passa 80 na plaquinha? Lógico que não, rapaz. Tu passa 120, 130. Mas a plaquinha tá falando, aqui é 80, gente. Me obedece. Só que a plaquinha não tem autoridade. Mas em algum lugarzinho da via colocaram um radar. E o radar diz, aqui é 50. Serpentinha. Passa aqui. Passa. Passa. Passa que eu quero ver. Tu tira onda com a plaquinha. Comigo tu não tira onda não, meu irmão. Hoje nós não temos mais homens. É plaquinha. Às vezes sua mulher precisa de um amante. No sentido literal da palavra. Aquele que ama continuamente. E quem vai ser? É tu, campeão. Chega junto. Atleta de alcova. Mandar ver no negócio. As mulheres falaram, tem uns homens fraquinhos que não me... Cidiu uma irmã, falou comigo. Meu marido não me procura. Eu falei, a senhora se perde? Aí ela falou, como é que se perdeu? Eu falei, vou ensinar a senhora. Já, já. Mas às vezes a mulher precisa. Não calma, é um homem, meu irmão. Não é uma banana, não. É um homem mesmo que vai pegar a mulher. Falar, hoje eu te rebento. Ela não é verdade. Ela sabe que é mentira. Ela sabe. Mas quem sabe ela vai orar e vai dizer, ó seus secos, ó seus secos. Ouvi a palavra do Senhor. Quem sabe o espírito entra e o exército se levanta. É uma boa oportunidade. Você tá rindo, mas o assunto é sério. Mas às vezes a mulher não tá precisando de um amante. A mulher tá precisando de um amigo. Aquele homem que vai sentar, vai falar, fala que eu sou todo ouvidos e olhos. Porque comunicação feminina é audiovisual. Elas querem que a gente olhe quando elas estão falando. Pra que? Eu não sei. Eu não sou mulher. Eu, na verdade, eu só sei que elas gostam disso. Então você vai sentar e ela vai falar. Ah, aquelas coisas que você acha absurdas. Sabe? Na hora de dormir elas falam com a gente assim. Vamos conversar. Você fala, falar o que? Ela fala, não sei. Eu tô precisando falar. É um grande desafio. Mas às vezes a mulher não precisa nem do amante, nem do amigo. Ela precisa do sacerdote. Aquele cara que vai orar, vai interceder por ela. Porque tem dia que ela amanhece morrendo. Sangrando. É ou não é verdade? O cabelo todo esvoaçado. A pele trocando. Uma dor de cabeça no corpo todo. É ou não é? Aquela dificuldade. E o maridão tem que estar lá. Senhor, eu casei com o Fênix. Surre suje das cílios. É só passar uma semana que ela tá legal de novo. Graças a Deus por isso. Amém.